preferência nos aplicativos, aplicativo da Uber, aplicativo da 9.9 como você vai fazer para personalizar o seu aplicativo e fazer com que você consiga rodar onde você quer e principalmente ganhar dinheiro pois é pessoal, se você não me conhece, meu nome é Marcelo Ribeiro motorista de aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre e sempre tentando trazer conteúdo para ajudar você motorista que está aí na pista conteúdo que vai te ajudar de verdade a ganhar mais dinheiro e principalmente ter mais segurança e hoje eu quero falar sobre as preferências, galera essa época agora, março voltando, março voltou o movimento normal e a gente tem que aprender a usar esses recursos, essas ferramentas para quê? Para ganhar mais dinheiro, para rodar onde a gente quer e principalmente para não ter problema com passageiro vamos lá tá gente, eu quero mostrar para você aqui como é que eu uso as preferências vou dar um exemplo, agora são 9.39 da manhã, certo? mas tem um horário, por exemplo, ali das 7, 6 e meia, 7 horas da manhã você pode direcionar, por exemplo, ou fazer com que essas preferências te dê o tipo de corrida que você quer vou dar um exemplo para vocês, agora eu botei aceitar dinheiro mas teve um horário da manhã que eu botei sem aceitar dinheiro, por quê? porque eu sei que a oferta de corridas era muito alta outra coisa aqui, olhação do usuário, passageiro com nota 4.9 para cima agora eu vou diminuir para 4.8 e agora eu vou botar aqui, aceitar dinheiro também por quê? Eu estava sem aceitar dinheiro porque a oferta de corridas era muito, mas muito grande tinha corrida toda hora, tinha corrida de todo tipo e aí tu pode escolher, filtrar, só que tem um horário que vai tocar corrida toda hora, de tudo que é jeito e aí você pode fazer essas escolhas agora, agora que vem o detalhe se você deixar essas preferências o dia inteiro vai chegar um momento que não vai tocar outra coisa que eu quero falar para você, motorista esse tipo de situação aqui, talvez não vá servir para você que está me escutando agora cidade pequena, cidades do interior você vai ter que usar, abrir o leque, ter um filtro bem mais aberto do que esse que eu estou mostrando aqui vou dar um exemplo, se eu botar o Comfort na cidade de Porto Alegre por exemplo, vai ter horário que não vai tocar muito mesmo no horário de alta demanda os motoqueiros aqui andam correndo mesmo no horário de alta demanda o que acaba acontecendo, tá gente? toca muito pouco Comfort hoje de manhã, por exemplo, tocou só uma no Comfort para mim eu vou mostrar agora o resultado na prática já que você ficou comigo até o final do vídeo vamos ver aqui o resultado na prática 14, 15 reais praticamente 2.9 km, certo? aqui algumas canceladas 11 minutos 3.5 km 12 reais 7 reais mas eu rodei 1.7 km 7 reais opa, vamos voltar aqui 7 reais de novo 1 km para ganhar 7 reais isso aqui foi no UberX também aqui o UberX 1.8 km 11 reais 3.7 km 10 reais praticamente essa aqui foi a que deu 2 reais e um pouquinho mais 2.7 km 8 reais então gente, é esse tipo de corrida que eu gosto de fazer nesse horário tá gente? então para você ver assim eu acabo me mantendo onde eu quero certo? eu faço um filtro de nota forma de pagamento eu meio que personalizo o aplicativo para aquele horário chegou passou um pouco depois daquele horário aí sim eu tenho que abrir meu leque aí sempre cuidando a questão da nota do passageiro a questão da segurança independente do valor de corrida tá amigão? tem cidades que infelizmente no Brasil são mais perigosas que as outras e a gente tem que estar sempre com o olho aberto mas eu já quero saber de você aqui nos comentários você sabe usar esses filtros sabe usar essas preferências que tem no aplicativo qual você usa na 99 na Uber ou você faz esse tipo de preferências tem esse uso no aplicativo do InDrive também já comenta aqui embaixo eu quero saber a sua opinião e se você não é inscrito no canal já se inscreve deixa o teu like ativa as notificações sempre que eu largo um vídeo novo vai estar aparecendo para você aí ok? um grande abraço e até o próximo vídeo fora da curva e aí e aí e aí e aí e? e aí Obrigado.